Oi gente, meu Deus do céu, nós já falamos esses dias sobre a cidade de 15 minutos sobre o Reino Unido, que está em planejamento e 15 minutos, aquilo você sabe, da tua casa, mais do que 15 minutos você não precisa ter um alcance para conseguir tudo e futuramente, logicamente, não vai precisar mais de carro para tudo isso nós estamos indo e agora a Holanda também está nessa de cidade inteligente eles chamam de cidade inteligente, cidade de 15 minutos outros diriam cidade controladora mas se fala de cidades inteligentes porque cidade inteligente sempre mostra assim, tem uma coisa assim para nós que isso é uma coisa boa para nós isso é uma coisa boa, e também é boa, porque eles querem só o bem nosso cerca de 60 parceiros, incluindo a TNO Organização Holandesa de Pesquisa Científica Aplicada juntaram-se ao próximo passo do chamado City Deal uma cidade inteligente exatamente trabalhamos muito nos últimos anos para usar as oportunidades de digitalização e tecnologia para manter regiões, cidades e vilarejos habitáveis e sociais e para fortalecer a democracia e para fortalecer a democracia e assim a democracia, gente alguém já te perguntou? já fez uma pesquisa pela sua população onde você vive? se vocês querem as cidades inteligentes ou não? eu pelo menos não recebi ainda nada Mas eles trabalham a favor da democracia. Os City Deals fazem parte da Agenda City, o programa intergovernamental no qual cidades, parceiros sociais e governo central trabalham juntos para fortalecer o poder inovador das cidades holandesas. Durante a vigência do City Deals, os parceiros se forçam para mudar pelo menos 12 processos, assegurar esses processos, implementá-los e expandi-los. Há cada vez mais partes que querem equipar o espaço público com aplicações inteligentes na cidade. Pense em todos os tipos de sensores, por exemplo. É bom, gente, é bom. Por isso nós temos aquele smart home que está sendo propagado bastante. E aquele que gosta de tecnologia, claro, traz muita vantagem para nós, muita coisa boa. Por exemplo, a gente pode se comunicar através dessa câmera, depois do YouTube, etc. Coisas muito boas. Mas, gente, ao mesmo tempo, também se a gente não cuidar, isso também pode ser usado contra a gente. Alguns diriam para controlar, vigiar, manipular a gente. Mas, logicamente, tem aquele outro grupo que diz, ah, mas, gente, o mal vem vindo também, terrorismo, pessoas, etc. E a gente tem que usar esses aplicativos para controlar essas pessoas. Para agir com mais força contra essas pessoas. É uma explicação também, mas quem é que abriu as portas para justamente a grande parte dessas pessoas poderem entrar, gente? Sem controle, sem nada. Agora, eles vêm com digitalização para proteger a própria população. Agora, sim. Mas, antes disso, não. Antes disso, não. Tinha, não. Exigia-se isso. E agora, então, para cuidar da gente, sim. Quanto mais sensores ao redor da gente, melhor. Porque aí pode realmente observar tudo o que o Caio faz. Quantas vezes ele respira por minuto. Quantas vezes por dia ele dá um pum. E, de repente, ele é sancionado pelo pum dele, que passou de um certo limite. É. Né? A esse ponto, se tudo isso continuar, nós podemos chegar. Ah, mas tem outras vozes que diz, Caio, isso é um exagero seu. Nada disso vai ser usado. Isso só vai ser para o bem do povo mundial. Né? Tem pessoas, claro, que também pensam dessa forma. Gente, eu vejo um pouquinho, mas só um pouquinho diferente. Né? Olha lá o trem, gente. Que coisa mais linda, mesmo com o céu nublado. Agenda City está fazendo isso em nome do Ministério do Interior, em colaboração com a rede de cidades do G40. Os parceiros incluem ministérios, províncias, municípios, polícia, polícia, empresa e também empresas de telecomunicação. Lógico, né? Klaus Schwab ainda mal terminou seu discurso de abertura no Fórum Econômico Mundial, agora que passou em janeiro, esse ano. E já um deputado do Partido dos Verdes Suíço está promovendo um conceito de cidade de 15 minutos, onde as pessoas não precisam mais de um carro. E eu ainda disse, disse para minha esposa, meu Deus, um carro é uma coisa bem especial, porque você pode decidir e rapidinho você vai de um ponto para outro. Por exemplo, nós temos o nosso filho morando na região metropolitana de Munique. De carro, nós levamos uma hora e meia. Mesmo contando de vez em quando que a gente fica num engarrafamento pequeno, né? Tudo isso, mas a gente em média leva uma hora e meia. Quando eles vêm de trem, eles levam no mínimo três horas. Certo? Mas muitas vezes tem obras nas trilhas dos trens e às vezes eles levam quatro a cinco horas para uma distância de 130 quilômetros. Se a gente for de carro. 130, 135, né? É, gente. É, gente. Deixar usar o carro, né? Claro, para o bem, pelas emissões, pelo planeta, pelo mundo, pela próxima geração, e, e, etc, etc, Pepe. Bom, sempre também tem outras vozes que dizem, nós podemos mudar isso de outra forma. A gente pode até manter o nosso nível atual da vida, mas a gente pode, com a tecnologia, outra tecnologia avançada, nós podemos também fazer alguma coisa para melhorar, né? O projeto é dirigido pela Future City Foundation, que reúne profissionais de comunidades, empresas e outras organizações para trabalharem juntos para transformar essas regiões, cidades e vilarejos em comunidades inteligentes, com ambientes de vida mais saudáveis, conforme previsto pelas metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Quem diz o que significa uma vida saudável? Você não pode mais sair de um ângulo de 15 quilômetros, vai de bicicleta, não precisa mais de carro, isso é mais saudável, porque você se mexe mais, faz mais exercício, mais saudável. Você não precisa mais comer carne, pode comer minhoca, é mais saudável. Quem é que diz para você o que é uma vida saudável? Fazer mais ou menos emissões de CO2, vai fazer com que o nosso mundo se torne mais saudável? Tem outras vozes, né? Que dizem que não é bem assim. Mas, vocês sabem, quem tem o poder decide sobre nós todos. O Ministério do Interior ajuda a garantir que os cidadãos possam viver em moradias econômicas, seguras e eficientes em termos energéticos, em um bairro onde todos contam e participam, e onde a vida é agradável. Eles estão preparando a gente porque eles querem 2030, que as novas construções sejam ou não produzem mais emissões, né? O pensamento, na verdade, é bom, mas, através de forçar, incentivar as pessoas, eu acho que tem algum problema nisso, né? Mas, vocês podem ver, os cidadãos possam viver em moradias econômicas, seguras e eficientes em termos energéticos, em um bairro onde todos contam e participam, e onde a vida é agradável. Quem diz qual é a vida que eu desejo para mim que é agradável? Eu posso ter uma vida ao meu ver agradável que para outras pessoas não seja, né? Aí vocês vão ver que nós somos sendo colocado alguma coisa por cima da gente, né? Tilburg, chamada cidade Tilburg, deveria assim tornar-se uma cidade chamada de 15 minutos. As comodidades, incluindo a periferia, podem ser acalçadas por todos a pé, de bicicleta ou por transporte público, em 15 minutos. Isso alivia predominantemente o tráfico automóvel e o espaço público. Ah, que ideias boas, gente, né? Eles pensam na grande população, né? Enquanto uns, alguns, têm outro privilégio, né? É porque eles são pessoas importantes, encargos importantes, né? Agora, o povo, sim. O povo anda a pé, de bicicleta ou transporte público. E, xixi, xixi, acabou-se. É, sejam bem-vindos na nova realidade. Essas cidades de 15 minutos fazem parte dos planos da ONU e do Fórum Econômico Mundial. E vai vir, né, gente? Vai vir e vocês podem ver que a última geração, né? Como se diz, a última geração. Eu tenho certeza que depois deles ainda tem centenas de gerações nesse mundo bonito. A não ser se a gente tiver uma guerra nuclear, né? Que também, né? Mas, por causa das emissões de CO2, eu duvido que essa seja a última geração, né? E, talvez, última geração no sentido porque eles não querem mais filhos. Isso pode ser, né? Mas, por causa de a gente não ter mais chance de sobreviver, o mundo vai acabar amanhã. Isso eu tenho uma grande dúvida. Gente, foto e abraço de mão no coração. Até no próximo.